Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltei para mais uma videoaula, tá? A videoaula desse lindo, 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 barradinho de toalha. Eu estou fazendo ele na toalha para lavabo, tá? Olha aqui, essa daqui já é uma encomenda, ó. Vou fazer ele aqui na toalha para lavabo. Olha que lindo, gente. Ficou certinho, 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 ó. Vou ensinar tudo certinho como vocês aplicam, como faz. Tudo tranquilo, tá? Super fácil de fazer. Então, para essa aula nós vamos precisar de uma toalha de lavabo na medida de 30 ou 33 centímetros, que essa toalha, outra toalha, que é para outra cliente que me pediu, eu estou fazendo nessa toalhinha aqui, ó, super chica, super bonita, de boa qualidade, tá? Eu indico que vocês sempre comprem toalhas de boa qualidade para fazer os barrados, porque eles são tão lindos, né? Para colocar numa toalha, assim, de qualidade inferior, desvaloriza o trabalho. Essa é da dele e essa daqui é uma marca que eu não conhecia, mas que é muito bom a trama dela, tá? Chama Casa In. Então, vejam bem, ó. Vou estar usando, vendo, né? O fio Duna, Duna não, a linha Charme na cor 93, 92, a linha Anne na cor 92, 84, ou a linha Duna, tá? Na mesma cor 92, 84. Essas cores aqui, ó, é para flor. Então, vejam bem, eu fiz uma, ó, essa aqui, que já está pronta, eu fiz com a Charme, com a Anne, desculpa. E essa daqui, ó, somente a flor eu fiz com a Duna, então fica mais aparente a florzinha e eu gostei mais, tá? Mas quem quiser fazer, pode fazer com a Charme, a flor, com a Duna, com a Anne, tanto faz. E vou estar usando o fio Charme na cor branca, tá? Tá bem no restinho, nem vou, nem vou mostrar aqui no novelo. Bom, agulha para trabalhar todo o barrado, todinho ele, dois e meio. Aí, eu vou precisar de uma tesoura, olha que tesoura chique, lançamento da Círculo, encontra-se no armarinho São José, e a cola jeans, tá? E a toalha, né? São esses os materiais que vamos estar utilizando nessa aula. Então, gente, assistam com muita atenção, é muito facinho fazer, fica muito lindo. Tô vendo aí que muitas estão fazendo os tapetes, os tapetes, os tapetes, né? Com esse modelinho aí, que a Suzy desenvolveu, eu não a conheço, mas é uma artesã muito talentosa, já visitei a página dela, muito bonitos trabalhos. E aí, ela apareceu com aquele modelo de tapete que todas estão, a maioria estão gravando, e isso é muito bom, porque às vezes a gente não entende, mesmo que seja a mesma peça, a gente não entende o que uma fala, mas entende o que a outra fala, e não deixa de fazer, ninguém deixa de fazer a peça. E aí, o que que eu pensei? Como muitas estão gravando o tapete, eu vou vir com o barrado pra toalha pra combinar, tá? O joguinho, o tapete, o barrado, a toalha pra lavabo, pra banho, pra rosto, e na aula eu explico como você faz ela maior. Aqui eu tô fazendo de lavabo por ser uma, por ser duas encomendas, e também por ser mais rápido, né? Pra fazer a aula aqui pra vocês. Então, fiquem com Deus, obrigada pela companhia, boa aula a todas. Quem gostou dessa aula, deixa um like aí, se inscrevam no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo que eu posto aqui, tá legal? Bye bye, então, e vamos lá pra nossa aulinha. Então, vamos lá, pessoal, iniciar a nossa aula, tá? Olha, tudo que eu falar aqui, demonstrando nesta toalha de lavabo que tem, ó, ela tem 30 centímetros, ó, 30 centímetros de largura, tudo que eu falar aqui, e vocês forem fazer numa toalha de banho, numa toalha de rosto, vocês vão fazer exatamente com a explicação que eu estou falando aqui. Então, o que que é que nós vamos fazer? Com a agulha 2,5 milímetros e a linha Charme, nós vamos fazer um cordão de corrente que dê a largura, não precisa contar, que dê a largura da toalha, então, nós vamos fazendo, ó, até dar a largura da toalha, beleza? Ó, desta forma, sendo que é múltiplo de 10, pra quem quiser, né, contar, os pontos baixos, né, serão múltiplos de 10. Então, tipo, faz 30 correntes, 31, porque uma é pra virar, e na segunda correntinha, e já começar o primeiro ponto dos 30 pontos que vai ter, por exemplo, tá? Não são 30. Então, eu vou fazendo aqui o cordão de corrente, despreocupadamente, porque depois dá pra gente ajustar de uma forma, que eu vou mostrar pra vocês, que fica bem bacana, tá? Ó, ainda não deu, não estique, tá? As correntes, se ficar um pouquinho menor depois que fez o trabalho, não tem problema, porque a gente vai passar na lateral duas carreirinhas de ponto baixo, sendo uma ponto baixo e uma ponto baixo com picô. Bom, aqui está feito, né? Deu a largura, beleza. Faço uma correntinha, um ponto baixo na segunda corrente. E vou seguindo desta forma agora, ó, eu vou precisar de sete pontos baixos aqui, certo? Sete pontos baixos aqui, ó, um, dois, ó, três, quatro, quatro, cinco, seis, e sete pontos baixos, beleza? Após ter feito esses sete pontos baixos, isso na carreira de cima. Eu vou fazer cinco correntinhas, ou seis, pulo três pontos, então, ó, sete, oito, oito, nove, e dez. Pulei os três pontinhos. Agora, eu faço mais sete pontos, então, ó, um, eu tô explicando como que é múltiplo de dez, ó, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Novamente, faço três correntinhas, cinco, seis correntinhas, e pulo três pontos. Eu não vou pular nessa carreira, eu tô preparando essa carreira para a próxima, que eu tô exemplificando aqui, ó. Então, mais três pontinhos, e inicio tudo de novo. Então, vai me dar aqui um múltiplo de dez. Como nós não contamos as correntinhas, o que que vai acontecer? Lá no final, se tiver alguma alteração pra ser feita, eu volto e mostro pra vocês que alteração seria essa. Ah, vamos supor que eu chego aqui, ó, e parou nos três pontinhos, e não nos sete, porque tem que terminar com sete. Inicia com sete, termina com sete, tá bom? Vamos lá. Então, vamos lá, ó, aqui me deram setenta e sete pontos baixos, tá? Então, fazendo uma correção, a gente vai fazer o cordão de correntes, e tem que adaptar a múltiplos de dez pontos mais sete. Então, aqui deram setenta e sete pontos baixos. Quando você faz, ó, mesmo você colocando aqui a correntinha bem em cima e medindo, dá certinho. Quando você vai fazer os pontos baixos, diminui um pouquinho, ó. Não se preocupem com essa mínima diminuição, ó, que é, no caso aqui, quer ver? Acho que não chega a meio centímetro, não mesmo, ó, três milímetros de cada lado diminui, não tem problema que aqui nós vamos passar o picô. Porque se isso daqui também ficar muito aqui, o picô fica muito pra fora, tá? Então, deram setenta e sete pontos. Sempre lembrem, múltiplos de dez mais sete, beleza? Aqui, nosso lado direito. Então, vamos lá, vamos fazer uma corrente, virar o nosso trabalho, vir no primeiro ponto baixo e fazer um ponto baixo. No segundo, o terceiro, ó, o quarto, o quinto, o sexto, ó, e o sétimo ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, vamos colocar seis correntes. Seis correntinhas, pulo um, dois, três pontinhos. No meu quarto ponto, faço novamente, um, dois, ó, três, quatro, cinco, seis e sete pontinhos, só. Agora, novamente, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aqui, a quantidade de corrente, vocês veem aí, ó, pode ser cinco, seis, tá? Pra que ela fique mais ou menos assim, ó, não muito justa, né? E nem muito enrugadinha. E assim, nós vamos fazendo até chegarmos aqui no final. Quando chegarmos aqui no final, teremos que ter sete pontos baixos aqui. Exatamente como nós iniciamos deste lado. Vamos lá. Então, vamos lá, ó. Ó, nós finalizamos aqui, deram uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntes, ou sete argolas. Feita aqui nossas argolinhas, agora a gente vira o trabalho, faz uma correntinha. No primeiro ponto baixo, fazemos um ponto baixo. Duas correntinhas, e vamos contar aqui, ó, um ponto, dois, três. No nosso quarto pontinho, pegando somente a alcinha aqui, ó, da frente, e deixando a de trás livre, nós vamos prender com ponto baixo, essas duas correntinhas. Em relação a correntes, que sempre vamos dar em qualquer trabalho, gente, vocês devem ver aí a tensão do ponto de vocês, observar como é que ficou a correntinha no trabalho, que a pessoa está ensinando, eu ou outra pessoa, outra professora estiver ensinando, pra ver se a correntinha ficou assim, se ela ficou assim, tá? Por quê? Porque muitas vezes vocês falam, ah, mas o meu emborcou, o meu embabadou. É a tensão do ponto, tá? Que o ponto de uma não é igual ao ponto da outra. Ó, então, fizemos três, seis e sete correntes. Ou, sete pontos altos. Puxa um pouquinho, tá? Só pra ajustar os pontos. Faz uma correntinha, e aqui dentro, ó, um, dois, três, da mesma argolinha, quatro, cinco, seis, e sete pontos altos. Novamente, conto, um, dois, três pontinhos. Nesse quarto ponto, pegando a alcinha da frente, e deixando a alcinha de trás desocupada, aparente, a gente prende com ponto baixo. Então, observem aqui o seguinte, ó. Nós estamos fazendo, essa parte é o direito, tá? Com esses leques, a primeira carreira fizemos pelo direito, a segunda carreira pelo avesso, que é a carreira de argola. E agora, essa daqui pelo direito. Então, vamos prosseguir. Após ter prendido ali, vamos novamente fazer aqui sete pontos altos, ó. Três, esses dois primeiros eu vou fazer pra vocês prestarem bastante atenção e memorizarem, tá? Ó, cinco, seis e sete pontos altos. Uma corrente de separação, dentro da mesma argola, novamente, sete pontos altos. Sete pontos altos, ó. Três, quatro, cinco, seis e sete pontos altos. Finalizados os sete pontos, ó, tem um, dois, três. No nosso quarto pontinho, que é esse, observem que tem duas alcinhas. A de trás, eu não pego. Eu pego somente essa da frente, ajusto e prendo aqui esses sete pontos com ponto baixo. Então, vai ficando desta maneira aqui o nosso barradinho. Vamos prosseguir. Hora que eu estiver aqui finalizado o último leque de sete pontos altos, uma corrente, sete pontos altos. Eu volto pra finalizar esta outra lateral com vocês. Feito aqui nossas argolinhas, agora a gente vira o trabalho, faz uma correntinha. No primeiro ponto baixo, fazemos um ponto baixo. Duas correntinhas e vamos contar aqui, ó. Um ponto, dois, três. No nosso quarto pontinho, pegando somente a alcinha aqui, ó, da frente e deixando a de trás livre, nós vamos prender com ponto baixo. Essas duas correntinhas. Em relação a correntes, que sempre vamos dar em qualquer trabalho, gente, vocês devem ver aí a tensão do ponto de vocês. Ver, observar como é que ficou a correntinha no trabalho, que a pessoa está ensinando, eu ou outra pessoa, outra professora estiver ensinando, pra ver se a correntinha ficou assim, se ela ficou assim, tá? Por quê? Porque muitas vezes vocês falam, ah, mas o meu emborcou, o meu embabadou. É a tensão do ponto, tá? Que o ponto de uma não é igual ao ponto da outra. Ó, então, fizemos três, seis e sete correntes. Ou, sete pontos altos. Puxa um pouquinho, tá? Só pra ajustar os pontos. Faz uma correntinha. E aqui dentro, ó, um, dois, três. Da mesma argolinha. Quatro, cinco, seis. E sete pontos altos. Novamente conto, um, dois, três pontinhos. Nesse quarto ponto, pegando a alcinha da frente e deixando a alcinha de trás desocupada, aparente, a gente aprende com ponto baixo. Então, observem aqui o seguinte, ó. Nós estamos fazendo, essa parte é o direito, tá? Com esses leques. A primeira carreira fizemos pelo direito. A segunda carreira pelo avesso, que é a carreira de argola. E agora, essa daqui pelo direito. Então, vamos prosseguir. Após ter prendido ali, vamos novamente fazer aqui sete pontos altos, ó. Três. Esses dois primeiros eu vou fazer pra vocês prestarem bastante atenção e memorizarem, tá? Ó, cinco, seis e sete pontos altos. Uma corrente de separação. Dentro da mesma argola, novamente, sete pontos altos. Sete pontos altos, ó. Três, quatro, cinco, seis e sete pontos altos. Finalizados os sete pontos, ó, tem um, dois, três. No nosso quarto pontinho, que é esse, observem que tem duas alcinhas. A de trás, eu não pego. Eu pego somente essa da frente, ajusto e prendo aqui esses sete pontos com ponto baixo. Então, vai ficando desta maneira aqui o nosso barradinho. Vamos prosseguir. Hora que eu estiver aqui finalizado o último leque de sete pontos altos, uma corrente, sete pontos altos. Eu volto pra finalizar esta outra lateral com vocês. Cheguei aqui, ó, no final do meu último leque, onde eu fiz sete pontos altos, uma corrente, sete pontos altos. Agora, eu faço, pulo um, dois, três pontos, venho na argolinha da frente, é, da frente, deixando a de trás livre. E faço aqui duas correntinhas e prendo aqui, ó, com um ponto baixo. É que eu tinha arrematado o fio aqui, ó, e ele ficou curto. Prendo com um ponto baixo. Ó, ficando desta forma aqui, ó, lateral e lateral iguaizinhas. O que que a gente vai fazer agora? Vem aqui nesse primeiro pontinho baixo. Prendo, mas a gente vai prender aqui, ó, na argolinha de trás, tá? Ó. E faz uma, um ponto baixo. Uma, duas correntes. Aí, nós vamos observar que aqui atrás, ó, onde nós prendemos, aqui atrás tem um ponto, aquele ponto que a gente deixou livre, ó, da argolinha de trás. Aqui a gente faz um ponto alto, duas, deixa eu ver, três correntes, quatro correntes. E vem no mesmo pontinho e faz outro ponto alto, ficando com o leque. Então, ó, recapitulando. Um ponto baixo, pegando a alcinha de trás, duas correntes. Naquele pontinho que a alcinha ficou aparente, fazemos um ponto alto, quatro correntinhas e um ponto alto. Vamos vir e fazer uma, duas, três correntes. Vem aqui, ó, no meio, onde a gente fez uma correntinha, ó, insere nossa agulha aqui, ó, de trás para frente e faz um ponto baixo. Aqui, pessoal, três, quatro correntes, tá? E você vê aí, ela não pode ficar muito frouxa. Uma, duas, três correntes. Tá aqui esse ponto baixo. Atrás dele, ó, tem a alcinha que deixamos sem fazer. Insere nossa agulha, faz um ponto alto, quatro correntinhas e um ponto alto dentro do mesmo ponto. Novamente, uma, duas, três correntes. Vem aqui, ó, no centro da correntinha e prende com um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Vem pra cá, ó, o ponto baixo tá bem aqui, ó, certo? Ó, atrás dele tem uma alcinha. Pegamos essa alcinha, colocamos a agulha e fazemos um ponto alto. Quatro correntes e um ponto alto, ó. Uma, duas, três correntes. Vem aqui, ó. Aqui, insere no meio e prende. E assim, nós vamos continuar fazendo por toda a nossa volta, tá? Após finalizarmos essa carreira aqui, o que nós vamos fazer? Vamos arrematar esse fio e iniciar aqui novamente, pra que as nossas pipoquinhas fiquem pelo direito, tá? Tem uma forma que, se eu continuar aqui, eu consigo fazer a pipoca ficar pelo direito, mesmo trabalhando no avesso. Mas, é um pouquinho mais complicado, já até ensinei aqui em alguma aula no canal. Mas, vamos arrematar e volta. Sempre arrematando o fio e voltando pro direito, pro trabalho ficar bem mais bonito, tá bom? Então, eu vou finalizar. Hora que eu chegar aqui, eu volto pra mostrar pra vocês. Cheguei aqui no final, ó, onde nós prendemos esse ponto, né? Ó, aqui atrás dele tem um ponto, né? Uma alcinha. Eu fiz um ponto alto, quatro correntes, um ponto alto. Agora, fiz aqui duas correntinhas e prendo aqui, ó, num ponto aqui atrás, na alcinha de trás. Eu já pego essa pontinha de fio aqui, ó, e já finalizo com ponto baixo, uma correntinha pra travar o fio e vou arrematar pra começar a nossa pipoquinha pelo avesso, tá? Ou, pelo direito. Ó, tá desse jeito aqui, ó, as nossas laterais, tão vendo? Bem legal, né? Bom, agora aqui, nós vamos fazer aquele ponto alto falso, ó. Vamos dar três laçadinhas na nossa agulha, ó. Vem aqui, nesse ponto baixo, agora como o fio é da mesma cor, podemos pegar dentro do ponto, não precisa, pode pegar as duas alcinhas, não precisa pegar atrás. E fazemos um ponto alto aqui, ó. Um pontinho alto. Vamos vir aqui dentro dessas quatro correntinhas, ó, do leque, tão vendo? As quatro correntinhas do leque e vamos fazer aqui cinco pontos altos, ó. Dois, três, quatro e cinco pontos altos. Feitos meus cinco pontos altos, venho aqui no primeiro, insiro minha agulha e fecho com ponto baixíssimo. Faço três correntes, volto meu trabalho pro direito, ajusto bem aqui a pipoquinha e dentro dessa mesma argolinha, ó, eu prendo essas três correntes com um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas, dentro da mesma alcinha, eu faço cinco pontos altos, que esses cinco pontos altos é equivalente à pipoca que vai surgir aqui, tá bom? Ó, nós não contamos as três correntes. Então, um, dois, três, quatro, no meu quinto pontinho, aqui, faço meu quinto pontinho. Viro o meu trabalho e conto, ó, um, dois, três, quatro e cinco. Eu não vou pegar nas argolinhas, nas três correntes, eu vou pegar no primeiro ponto alto que eu fiz e fecho com ponto baixíssimo. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete correntes. Vamos ver, deu aqui, sete correntes. Pulo esse ponto baixo e venho pra dentro dessas quatro correntinhas aqui do próximo leque, ó, e repito, faço cinco pontos altos, ó, um, dois, três, quatro e cinco pontos altos. Viro o meu trabalho, no primeiro pontinho insiro a agulha e fecho com ponto baixíssimo. Faço três correntes, ajusto aqui minha pipoquinha, ó, ó, ajustei, venho dentro da alcinha da argolinha e faço um ponto baixíssimo. Subo três correntes, aí, eu venho, ó, e faço cinco pontos altos pra fazer a minha pipoca. Então, eu já fiz dois, três, quatro e cinco pontos altos. Venho aqui e conto um, dois, três, quatro, no meu quinto ponto alto, eu fecho com ponto baixíssimo, faço sete correntes, ó, sete correntes e venho pra esse próximo leque aqui, ó. Fazendo tudo novamente, uma pipoca, três correntes, fecha com ponto baixíssimo, sobe três correntes, faz uma pipoca novamente e fecha. Aí, volta fazendo sete pontos, tá? Sete correntes, ó, uma, duas, três correntes agora, ajusto aqui minha pipoquinha, venho aqui dentro, fecho com ponto baixíssimo, subo três correntes, faço cinco pontos altos. Um, dois, eu tô fazendo mais rápido, porque aqui já ensinei, né, três, quatro e cinco. Sem contar as correntinhas, eu venho no ponto anterior, né, que é o quinto, fecho com ponto baixíssimo. Aí, eu faço sete correntes, fiz aqui minhas sete, e prossigo aqui pro próximo leque, fazendo novamente tudo que eu já expliquei. E o meu trabalho fica assim, ó, tá ficando assim, ó, a pipoquinha aqui, ó, tá vendo? Parece que tá embabadando, mas não está. Hora que eu chegar aqui, ó, nesse último leque, eu vou fazer a pipoca e volto pra finalizar a carreira com vocês. Cheguei aqui, pessoal, na minha última pipoquinha, ó. Aí, fechei com ponto baixíssimo, agora eu chego aqui, ó, insiro minha agulha dentro desse ponto baixo e faço um ponto alto. Dou uma correntinha e já travo o meu fio. E ficou desta forma aqui, ó, ó, o nosso barrado, tá? Vamos lá, então, com a cor rosa. Fiz aqui, ó, o meu falso ponto alto, tá? Pra não ficar nó, pra não ficar muito grosseiro, ó. Uma, duas, três correntes. Seguro. Venho aqui, ó, onde eu fiz esse ponto alto, pegando aqui na alcinha de trás dele, ó. Pera aí. Pego na alcinha de trás aqui do ponto, insiro minha agulha e faço um ponto alto. Aqui, a gente está trabalhando com o fio Duna, mas quem quiser pode continuar com o fio Charme, com o fio One, tá? Eu vou trabalhar com o fio Duna. Fiz um ponto alto, agora eu venho dentro, entre essas duas pipocas aqui, insiro minha agulha e vou fazer cinco pontos altos aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Por que que eu tô fazendo com o fio Duna? Pra ficar mais aparente a florzinha, tá? Porque eu achei que ela ficou bem miudinha, é, feito na, 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 Anne. Fiz os cinco pontos, viro o meu trabalho, venho aqui no primeiro pontinho, ó, e faço a minha pipoca. Aí, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco pontos, tá? Venho aqui dentro ainda, insiro minha agulha e repito cinco pontos altos. Vocês vão fazendo assim, ó, vão ajustando pra dar o espaço que fica bem apertadinho aqui, ó. Dois, três, quatro. Umas vão pensar que vai ficar muito grosseiro, pesado o trabalho, não fica, tá? Cinco, porque vocês sabem que eu gosto de coisas bem delicadinhas. Então, ficou bem bacana com a Duna aqui, ó. Fecho com ponto baixíssimo. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Eu venho aqui, deixa eu tirar esse fio. Eu venho aqui, ó, nesse ponto baixo verde aqui, ó, insiro minha agulha dentro dele e pego essa alcinha aqui que nós fizemos, ó. Pego também e prendo ela junto, fazendo um ponto baixo aqui. Novamente, uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Venho aqui dentro, ó, entre uma pipoca e outra. E repito as pipoquinhas, ó. Dois. Três. Quatro. Tem um fiozinho aqui que tá, que tá, hein? Quatro, ó, quatro e cinco pontos altos. Viro o trabalho, venho dentro desse ponto alto e fecho com ponto baixíssimo. Faço cinco correntes. Viro novamente o trabalho, ajusto essa pipoca. Venho aqui dentro e novamente eu vou repetir outra pipoquinha de cinco pontos altos, ó. Dois. Três. Quatro. E cinco pontos altos. Viro, fecho no primeiro ponto com ponto baixíssimo. Faço duas, três, quatro, cinco correntes. Venho aqui nesse ponto baixo, ó. Insiro dentro dele e prendo a argolinha de cima também. Junto, tá? Ó, com ponto... Baixo. Faço. Vou tirar esse fio aqui que tá irritando, né? Aí, prendi com ponto baixo. Agora, eu faço novamente cinco correntes e venho aqui, ó, no meio das duas pipocas na cor verde. E repito isso daqui. Aí, vocês observam, ó, que ela fica bem mais pomposa, mais aparente do que essa daqui, ó. Que eu fiz. Não que não fique o bonito, ficou. Mas, olha, ela ficou porque a flor, ela sobrepõe, né? Então, essa daqui no verde, ela ficou assim, bem do tamanho... Essa daqui no rosa com a Anne, ela ficou miudinha. Essa daqui já ficou mais aparente, tá? Então, nós vamos continuar desta forma. Ó, desta forma aí. Deixa eu ajeitar aqui. Desta forma, até chegar aqui, ó. Eu vou chegar aqui e volto pra finalizar a carreira com vocês. Fiz aqui, ó, a minha última pipoca prendi. Aí, eu faço um ponto alto, ó, dou uma laçada. Venho aqui nesse ponto alto aqui, ó, no verde, né? Que nós fizemos e prendo aqui com um ponto alto na cor rosa. E aí, eu posso arrematar o meu fio. Vejam bem, ó. Arrematei. Ó o jeito que o trabalho fica, tudo bagunçado, ó. Agora, ele se ajeita. Então, nós vamos lá. Vamos fazer. Vamos prender, voltamos com o fio Charme na cor branca, ó. Prendemos. Aí, vamos vir aqui nesse primeiro pontinho que fizemos, ó. Na cor rosa. Insere a agulha no topo dele. E faz aqui um ponto baixo entre a pipoca e ele, outro ponto baixo. Uma laçada na agulha. E aqui, nós vamos fazer sete pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete pontos altos. Venho aqui, ó. Por baixo dessa pipoquinha, inserindo a agulha desta forma e faço um ponto baixo. Uma laçada na minha agulha. Novamente, aqui. Faço sete pontos altos. Só dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Quem quiser fazer mais, só que tome cuidado, porque se fizer mais depois ele pode embabadar, tá? Aí, eu venho aqui, ó. No meio aqui, onde eu fiz uma correntinha e prendo nesse ponto baixo aqui, ó. Rosa, ó. Tá vendo? Bem aqui, ó. No meio do ponto baixo. Pegando esse... No meio dessas... Dessa uma correntinha que fizemos. Aí, eu prendo com um ponto baixo. Dou uma laçada na minha agulha e faço um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete pontinhos. Venho por baixo da pipoca, prendo com um ponto baixo. Novamente, venho pra próxima argola e faço sete pontos altos, ó. Três, essa eu vou fazer inteiro com vocês, tá? Quatro, cinco, opa, seis e sete. Venho aqui, por baixo da argola, da pipoca, ó. E prendo com um ponto baixo. Vou para a próxima argolinha e faço sete pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis e sete pontos altos. Pego o meio aqui, ó, onde tem essa uma corrente e esse ponto baixo aqui, ó. Insiro minha agulha e prendo com um ponto baixo. Dou uma laçada e inicio tudo novamente. Olha aqui, ele já tá ajustando, ajeitando, tá? E não é porque eu tô colocando a mão, não. Depois, eu vou mostrar pra vocês, ó. Ele vai ficar certinho, tá? E vamos lá continuar. Aqui na nossa toalha tá legal também, ó. Certinho. Vamos lá, então, finalizar? Vamos lá, então, ó. Cheguei aqui no final, onde fiz os sete pontos, ó. Tão vendo? Fiz sete pontos. Aí, eu posso vir aqui, ó. Lá no começo, eu não fiz isso. Mas, aqui, eu posso fazer, ó. Passo por baixo dessa última pipoca. Venho dentro desse ponto alto inicial aqui, ó. Faço outro ponto baixo. Uma corrente. E aí, eu travo o meu fio. Olha que graça que isso daqui ficou. Ó. Certinho na toalha, ó. Ó. Muito lindo, né? Vocês devem ter reparado que eu troquei a toalha. Tudo bem? Troquei. Porque essa toalha aqui, ó. Ela é menorzinha, tá? Ela tem 30 centímetros. E essa de lavabo aqui, ela tem um pouco mais. É uns... Deixa eu medir aqui pra vocês. Com quantos centímetros? Ela tem 33 centímetros, tá? 33 centímetros. E por que que eu fiz... Eu vou fazer nessa toalha? Porque essa daqui é uma encomenda que eu já finalizei, né? E aí, eu vou costurar nessa. Aí, eu fui lá e peguei outra toalhinha e já tô fazendo aqui nessa. Então, ó. Olha que lindo, gente, que fica, né? 33 pontinhos, ó. Ou 33 centímetros a toalha, ó. Dá bem retinho aqui, ó. Ó, 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 tá? Ó, essa é a primeira parte, tá? A segunda parte é a finalização. Eu vou dividir em duas vezes pra não ficar tão extenso. A gente vai fazer... Eu vou ensinar como que faz esse ponto aqui, ó. O ponto flor, que tem a faixinha, só a faixinha. E esse barradinho aqui é o que eu faço sempre no barrado rosa bela, tá? Então, a gente finaliza por aqui. E na segunda aula, eu volto pra mostrar como é que faz, né? O restante. Nós vamos ter que fazer carreiras até tapar essa faixa todinha aqui, ó. Nós vamos colocar ela nessa posição aqui, ó. Ó, vejam bem, ó. Pra tampar essa parte aqui, ó. Né? Ó, a gente coloca aqui. E aí, a gente vai fazer aquele pontinho até chegarmos aqui e tapar também, ó. Essa partezinha aqui. Aí, eu vou ensinar como que vocês vão aplicar na toalha. Tudo certinho, tá? Então, até a próxima aula. Muito obrigada por estarem aqui comigo. E aí